Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola aqui no canal. Nessa quinta-feira, você vai ver como destaques. Lewandowski prioriza a ida para o Real Madrid, o lateral esquerdo Marcelo, pode virar reforço do Flamengo, enquanto o volante Paulinho fica perto de um retorno ao Corinthians. Além disso, ainda nesse vídeo, você vai ver também notícias do Cruzeiro, notícias do Santos, do Manchester United. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, vai ficar muito bem informado. Como sempre, antes da gente começar, se você está aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades e análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então logo de cara, antes da gente começar, eu conto muito com o seu like nesse vídeo, que fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve para todo dia receber vídeos novos. Depois compartilha, coloca sua opinião nos comentários e me siga também no meu Instagram, tá bom? Então agora sim, pode soltar a vinheta do Mercado na Bola para eu mostrar para você tudo o que está rolando de melhor no Brasil e também na Europa. Antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com a Decorato Submedida, uma empresa de extrema qualidade que foi a responsável por fazer o projeto do estúdio aqui do canal que vocês veem em todo o vídeo. E também todos os móveis. Estou aqui com o meu parceiro Wellington e ele vai passar para vocês todas as informações da Decorato, que eu vou deixar também na tela e na descrição. Também, Vini, nós temos um setor de pós-venda na nossa empresa, onde vamos lá, fazemos a vistoria na montagem, acompanhamento de montagem para garantir sempre a qualidade da montagem. Você viu aqui no seu estúdio também, né? Compromisso inteiro com a sua satisfação. Vamos começar o Mercado na Bola dessa quinta-feira, como de costume, pelo futebol brasileiro. Vamos começar por um time da Série B. O Cruzeiro tem em seu planejamento para 2022 montar um alinco forte o suficiente para conseguir dessa vez o acesso sem dor de cabeça. E um dos jogadores que no momento já está na mira do time mineiro é o atacante William Bigode da equipe do Palmeiras. William Bigode hoje está com 35 anos e há pouco tempo renovou seu contrato com o time paulista por mais uma temporada. Acontece que o William, apesar de ter tido seu contrato renovado, ele não vai recebendo muitas chances do técnico Abel Ferreira. Isso pode acabar motivando uma transferência e o Cruzeiro está bem atento a isso. Importante lembrar que, além do Cruzeiro, outro time também interessado no William Bigode é o Santos, que tem como trunfo numa eventual negociação, agora como homem forte do futebol, o Edu Dracena, que estava trabalhando com o William no Palmeiras até poucas semanas atrás. Então Cruzeiro e Santos devem disputar agora a contratação do William. Que eu sempre falo aqui, pouca mídia, muito futebol. Por onde passou, sempre jogou muito bem e sem espaço no Palmeiras, pode ser ótimo reforço tanto para o Cruzeiro quanto para o Santos. Pegando esse gancho do Santos, além de estarem interessados na contratação do William, do rival Palmeiras, eles também estão interessados na contratação de outro jogador do rival, no caso, o volante Richard, do Corinthians. O Richard, além de jogar pelo Corinthians, já jogou também pelo Fluminense, pelo Vasco e há pouco tempo estava emprestado ao Atlético Paranaense. Como o Richard, no momento, está fora dos planos do Corinthians, então o Timão pode acabar rescindindo seu contrato para que ele acerte sem custos com o time do Santos, num contrato que, a princípio, seria feito por duas temporadas. Então, muito em breve, o Richard pode trocar o Corinthians pelo Peixe e, o mais importante de tudo, para a equipe da Vila. Um reforço que seria de graça, porque o Santos hoje não tem também muito dinheiro para ficar investindo no mercado da bola. Agora sim, indo para o Corinthians, se por um lado eles podem liberar o volante Richard, eles podem contratar um volante de peso, que já jogou no Barcelona, na seleção brasileira, que, no caso, é o Paulinho. O Paulinho, volante de 33 anos, está muito perto de acertar a sua volta ao Corinthians. Ele que jogou naquele time que foi campeão da Libertadores e também do Mundial. Paulinho, nesse momento, está livre no mercado, vem treinando nas dependências do Corinthians e tem uma relação muito próxima com o novo presidente do Corinthians, que é o Duílio Monteiro Alves. O Duílio é muito favorável à contratação do Paulinho e já negocia essa situação nos bastidores. Então, para 2022, o meu campo do Corinthians pode ser formado por Paulinho, Renato Augusto e Juliano. Um meu campo de muito piso. E outro, o Paulinho, mesmo aos 33 anos, é um cara que, pela qualidade técnica que tem, chega no Brasil e vai arrebentar. Não tenho dúvida alguma. De São Paulo, agora a gente parte para o Rio de Janeiro, onde o Flamengo também mira a contratação de um jogador com um histórico absurdo. Jogador do Real Madrid, com passagem por seleção brasileira, que, no caso, é o brasileiro Marcelo. O Marcelo está com 33 anos e, nesse momento, está em final de contrato com o Real. O contrato dele com o time espanhol tem validade apenas até junho do ano que vem. Então, agora em janeiro, ele já pode ensinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outro time. Fora também que, nesses últimos tempos, ele perdeu bastante espaço lá no Real. Então, o Flamengo já monitora a sua situação e pode apresentar para ele um projeto ambicioso para 2022. Da mesma forma que fez, em determinado momento, com o Diego Ribas, com o Felipe Luiz, com o Davi Luiz, que também são nomes que passaram muito tempo no futebol europeu. Uma coisa importante de se dizer é que o Marcelo e o seu empresário, nesse momento, ainda priorizam uma permanência no futebol europeu. Caso não consigam, aí sim, vão olhar para o mercado brasileiro e o Flamengo pode ser uma boa opção. Porque o time do Flamengo é muito qualificado. Imaginem o Marcelo jogando no Brasil. Claro que não tem mais aquela mesma parte física de ser um lateral habilidoso e rápido. Porém, é um cara ainda muito técnico. Pode render muito bem. Indo agora para o sul do país, o quase rebaixado Grêmio está muito perto de se desfazer do meio Jean-Pierre. O jogador de 23 anos decepcionou nessa temporada, jogou bem abaixo do que poderia e até já foi afastado do elenco principal para essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Grêmio tem em mãos uma proposta do Alavés da Espanha pela contratação do Jean-Pierre. É uma oferta para contratá-lo por empréstimo, sem custos. Mas se você parar para pensar, não é uma oferta das piores. Isso porque o Grêmio, caso vá mesmo para a Série B, que é a tendência, vai ter a sua receita diminuída de uma maneira absurda. Então não vai ter condições de pagar grandes salários. Então, caso Jean-Pierre seja emprestado para o Alavés, o Grêmio se livraria do seu altíssimo salário e colocaria ele também na vitrine do futebol europeu, visando uma futura transferência em definitivo. Então, em breve, Jean-Pierre pode deixar o Grêmio e acertar com o Alavés da Espanha. Agora sim, chegamos de vez ao futebol europeu e nós vamos começar com uma informação que foi dada pelo jornal Alemão Bild. De acordo com eles, o novo técnico interino do Manchester United, Ralf Rangnick, pediu a contratação do atacante Timo Werner, que está, no momento, jogando pelo Chelsea. Para quem não sabe, Rangnick e Werner trabalharam juntos no Red Bull Leipzig, quando o Rangnick era, por lá, diretor esportivo. E ele sempre gostou bastante do futebol do Werner. Vale lembrar que o Werner, até o momento, não rendeu o esperado ainda no time do Chelsea, fora que enfrenta uma concorrência pesada no ataque dos Blues, que tem outras opções de qualidade, como o Lukaku, Havertz, Ziyech. Então, o Werner, em muitas partidas até, acaba ficando no banco de reservas. O Rangnick acredita que pode recuperar o bom futebol do Werner com uma oportunidade no Manchester United. É o primeiro pedido dele para essa janela de janeiro. Ainda na Inglaterra, vamos agora partir com a informação que foi dada pelo jornal Catalão Esporte. De acordo com eles, o Liverpool se juntou ao Chelsea na corrida pela contratação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, da equipe do Barcelona. O Araújo vem se consolidando nesses últimos meses como uma peça imprescindível da defesa do Barcelona, porque é um zagueiro forte e muito veloz. Então, ele acaba se sobressaindo. Tanto sobre Piquet, sobre Eric Garcia, o Araújo tem muita qualidade e vem ganhando também cada vez mais espaço na seleção do Uruguai. O Liverpool vende então as suas boas atuações e está agora interessado na sua contratação. Enxerga o Araújo como uma oportunidade de mercado, porque no momento o contrato do Araújo com o Barça é um contrato curto, tem validade apenas até junho de 2023. Então, eles consideram que seria uma boa contratá-lo para formar uma bela dupla de zaga ao lado de Virgil van Dijk. Imagina, dois zagueiros fortes e rápidos na Premier League, que é uma liga que demanda muito isso. Então, em breve, o Araújo pode se transferir, porque se chegar à proposta, o Barcelona hoje não tem estrutura financeira para poder segurar o jogador. Já que falamos do Barcelona, se o Araújo pode ir embora, eles também podem contratar um jogador que está atuando na Inglaterra. Segundo informação divulgada pelo jornal Espanhol Marca, o Barcelona avalia a contratação do defensor espanhol de 32 anos, César Aspelicueta. O Aspelicueta, nesse momento, está em final de contrato com o Chelsea, mas ainda é o capitão da equipe e peça fundamental na equipe do Thomas Tuchel. Mas como ele não sabe se terá o seu contrato renovado, então ele pode acabar se transferindo. E hoje a contratação de um lateral direito, lembrando que o Aspelicueta também pode jogar como zagueiro, mas a prioridade do Barça é um lateral direito, porque o Xavi, até o momento, não se encantou pelo futebol do Serginho Dest, o Serginho Roberto deve ser negociado porque está em final de contrato, e o Daniel Alves ainda é uma dúvida, uma incógnita, porque ele acabou ficando um bom tempo longe do futebol europeu. Então Aspelicueta pode ser em breve uma opção viável para a defesa do Barcelona. Nome experiente, titular do Chelsea da seleção espanhola e que está, em breve, disponível no mercado. E fechando o vídeo, vamos agora com uma informação do Jornal Espanhol As sobre o futuro do atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski. De acordo com a publicação, o Lewandowski prioriza na próxima temporada uma transferência para o Real Madrid. O atacante polonês, segundo colocado na bola de ouro, quer, enfim, ir para a Espanha para jogar no Real Madrid, e já sonhou com a sua contratação em temporadas passadas. O Leva já comunicou o seu empresário Piniz Arravi que prioriza uma transferência para o Real Madrid. O atual contrato do artilheiro com o Bayern de Munique tem validade até junho de 2023. E nesse momento, o que complica um pouco o seu desejo de jogar pelo Real é que o artilheiro deles, o Benzema, atravessando uma ótima fase, então não daria espaço para o Lewandowski, fora também que o Real mira no mercado nomes mais jovens para o ataque, como o Haaland e também como o Mbappé. Você acha que o Lewandowski teria espaço no Real Madrid jogando com o Benzema ou então o Benzema iria para o banco para o Lewandowski jogar? Qual que é a sua opinião? Não se esqueça de deixar a sua visão sobre todas as notícias aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o seu primeiro vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir no meu Instagram. Tá aparecendo aqui em cima. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até mais tarde. Até o próximo vídeo. O Nivainer aqui. Valeu. Falou e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.